Música Eis minha história de separação Você quase me deixou na mão Botou tudo que eu tinha pra fora Ainda bem que no quarto você quis me ouvir Dez minutos me deixou falar E o acordo ficou tudo bem Ficou assim Empurrei minhas malas pra dentro Na portinha deixei minhas bolas Botei tudo dentro de novo Ficou assim Empurrei minhas malas pra dentro Na portinha deixei minhas bolas Botei tudo dentro de novo Não sei se subo na cama Trepo na rede ou no chão Ou coloco tudo no colchão Ou coloco tudo no colchão Não sei se subo na cama Trepo na rede ou no chão Vou coloco tudo no colchão Oh Oh Música 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 Legenda por Sônia Ruberti